Feta assim deitada, vem na cabeça O quanto tu me amaste, eu comprei que me cuidaste Sim, e com dor meu bem, eu penso também Nas coisas mais que eu te fiz, e nas coisas boas que eu não fiz Se eu soubesse que tava perto, eu te ouvi Eu juro que dava mais a mim, eu juro Mas agora já não estás aqui, o meu amor já não está aqui Eu não valorizei, mas se Deus te desce mais um dia de vida Eu quero te pedir, eu te amava mais, eu sorria mais Me dedicava mais a ti, passava mais tempo ao teu lado Eu perdoava mais, não te esculpava mais Eu te faria mais feliz, te dava mais minho, mais carinho Tanto tempo eu morri na rua, esmajado amor em outras coisas Enquanto eu podia estar ao teu lado a te amar Mas este tempo eu deixei passar Tantas promessas eu quebrei Tanto carinho que eu não tenho Em tantas coisas eu falhei Queria tanto que me avises pedir perdão Diz-me onde vais Será que eu posso ir contigo também? Será que eu rezo? Que beijantes daí, que vida volta em ti Se eu soube se estava perto do teu fim Eu juro que dava mais de mim Eu juro que mas agora já não estás aqui O meu amor já não está aqui Eu não valorizei, mas se Deus te desce mais um dia de vida Eu garanto que eu te amava mais Eu sorria mais Não dedicava mais a ti Passava mais tempo ao teu lado Eu perdoava mais